Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre o evento S2230, afastamento temporário. No meu cadastro de ausências, com o meu parâmetro MV underline RH TAF habilitado, será incluído um novo afastamento para esse funcionário. Neste cenário, inclui um afastamento de 10 dias, e vou confirmar esse cadastro. Automaticamente, foi mencionado que o evento foi integrado com o TAF. Portanto, um evento S2230 foi transmitido para o TAF já. Se entrarmos no cadastro de ausência, podemos verificar, no final, que existe um campo chamado TAF Key Início e TAF Key Final. Quando existem os mesmos códigos, isso identifica que o início e o fim de afastamento foram integrados no mesmo momento. Existem várias particularidades do afastamento. Portanto, foi criado também alguns parâmetros para essa tratativa. No nosso configurador, podemos verificar que existe o parâmetro MV underline DTFima. Este parâmetro, identifica que, quando realizarmos um afastamento superior a 15 dias, esse evento será integrado com o início e fim no mesmo momento. Caso esses parâmetros estejam habilitados, só será integrado o início. Como no meu caso está com .f ponto, ele não será integrado início e fim. Vou realizar um novo cadastro. Eu incluí o início desse afastamento. Foi integrado apenas o início desse afastamento para o TAF. Podemos notar que o funcionário encontra-se afastado. Vou lançar novamente a data fim para esse funcionário. E vou confirmar. Podemos notar que foi agora integrado outro afastamento apenas com a data fim. Se eu entrar novamente no cadastro, vou verificar como foi gerado os campos TAF-K início e TAF-K final. Aqui podemos notar que são dois códigos totalmente diferentes. Isso identifica que o início do afastamento foi integrado em um momento e o final em outro momento. Também temos uma particularidade em relação às férias programadas. Antigamente, mesmo com o parâmetro mv-rg-taf habilitado, quando realizávamos o cálculo das férias programadas, a informação do evento 2230 não era integrada automaticamente para o TAF. Com isso, foi criado um parâmetro mv-intfepr para realizar a integração no momento do cálculo. Esse parâmetro é um parâmetro lógico e deve estar com o conteúdo .tponto, para que no momento do cálculo seja integrada essa informação. Até mais, pessoal!